Fala aí galera do Futejornada, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Tamo junto sempre! Vamos falar muito sobre o jogo que teve agora Corinthians e Portuguesa 0x0 Que lixo de partida! Cássio, será que joga o clássico? Só teve um jogador que se destacou Vamos falar muito sobre essa partida Galera, segue aí o Futejornada Tamo junto sempre, tá? Tamo com a meta de 200 inscritos Então se inscreva, se esse vídeo chegou até você Se inscreva e dê essa força pra gente Galera Sabe quando você vai gravar um vídeo E você não sabe nem por onde começar Sobre a partida? Porque é constrangedor chegar aqui E falar do que foi visto hoje Em Brasília Entre Corinthians e Portuguesa É constrangedor Acima do seu time De coração, eu sou corintiano Mas acima disso ver o futebol brasileiro É constrangedor vir aqui falar isso pra vocês É vergonhoso da minha parte Porque a gente A gente que tá aqui do outro lado Quer trazer ótima notícia pra vocês Espectadores A gente quer falar do futebol arte Do futebol magia Futebol de posto de bola De entrosamento De que o time pequeno venceu do grande O grande deu um show Mas não é isso que se vê não Hoje eu vi Futebol Medíocre Hoje eu vi um futebol horrível Me perdoem falar isso pra vocês Mas o Corinthians hoje foi medíocre Horrível Parece que os jogadores hoje em campo Tinha alergia da bola Ninguém queria ficar com a bola Eu não entendo Que se você pegar Anos 90, 80 Todo mundo queria bola Todo mundo queria jogar Desfilar Dar show Sócrates Rivelino Zico Pelé Maradona Tostão Batistuta Zidane Ronaldinho Gaúcho Hoje os caras É inacreditável É só o bico da zaga Pô time Pô time dá o bico de volta Eu não quero a bola não Toma pra você Não, eu também não quero não Toma essa bola pra você Tem alergia Só maltrata a bola Cara Que partida Do Corinthians Eu não vou falar da portuguesa Porque a portuguesa Depois de 8 anos Voltou pra Série A Do Paulistão Eu não tenho o que cobrar Da portuguesa A portuguesa só tem 5 pontos O Corinthians conseguiu empatar Com um clube que tem 5 pontos De 20 Se não me engano De 25 foi 26 A portuguesa tem 5 pontos E o Corinthians conseguiu empatar E se pelo menos você empata a partida Três bolas na trave O goleiro do outro time fechou Não Eu tô aqui com os números Pasmem Acredite se quiser Se não vão lá olhar Em 90 minutos de jogo Em 90 minutos O Corinthians deu 8 chutes no gol 8 chutes ao gol Sabe quantos no gol? 1 1 chute só ao gol Sim 1 chute ao gol A portuguesa conseguiu dar 9 chutes 2 ao gol Mais que o Corinthians Acredite se você quiser É doído, cara É uma falta de respeito Com os torcedores Desde o que vão Vai ao estádio E os que ficam em casa Quem liga a sua TV Pra assistir isso Que foi mostrado hoje Quem vai ao estádio Paga o ingresso É uma vergonha dirigente Contra esses jogadores O Corinthians não existe em campo Eu quero saber Como vai ser o clássico Aí o clássico Joga mais ou menos Porque joga em casa Empurrado pela torcida Mas que clube é esse Só joga em casa? Não é porque eu sou corintiano Que eu vou esconder as coisas Não Vocês estão de brincadeira? Com o torcedor do Corinthians? Com quem para pra assistir o jogo? Vocês não honram? Vocês não tem vergonha? Aí você tá um chute no gol 90 minutos Um chute no gol Aí vai tentar o Palmeiras Quer dar vida Quer dar o sangue Só que time campeão Time vencedor Dá o sangue sempre E vence e joga bem sempre Não que vocês apresentarem Campo hoje Só teve um jogador Que eu até marquei ele aqui Renato Augusto Fora do normal Um monstro Eu fico imaginando Todo jogo Eu imagino isso Se Renato Augusto Chega hoje E tem uma lesão Ah, mas você é muito pessimista Não Eu tô sendo talvez realista E se for o último ano Do Renato Augusto O que que vai ser? Porque sem ele É um catado em campo Sem ele É um monte de louco Correndo pra uma bola Sem sentido nenhum Os caras no tabela No infiltro Parece que fica a semana todinha Não teve nada De treinar Não fizeram nada Os caras jogaram videogame Ficaram tomando band Piscina Sauna Alguma coisa Não sei Porque isso não é futebol Depois muitos vêm reclamar Ah O futebol europeu Muita gente Assiste futebol europeu E não valoriza o futebol brasileiro Para valorizar isso Esse tipo de futebol Que foi apresentador Só assiste torcedor mesmo Pra suportar isso E só torcedor Que ama o Corinthians Ou Flamengo Ou Vasco Quem seja Por isso que os caras Hoje trocam o Brasil Para o futebol europeu mesmo Porque vai apresentar Viram o Real Madrid ontem Time lá De baixo escalão Sabe o que é 1-2 Tabelar Hoje foi apresentado O Corinthians E eu não sou Passapano Se você Veio procurar Um torcedor Passapano Vai pro outro Vídeo Pode ir pra lá Não vou mentir Pra vocês não O Corinthians começou Até bem o Paulistão Perdeu o primeiro jogo Depois embalou Embalou bem Esses últimos Dois jogos Assusta a criança Ressuscita morto De raiva E agora Tá aqui Quinta-feira Às 9h30 Dia 16 Tem o Palmeiras Nitaquera É a sorte do Corinthians Porque se é no Allianz Meu irmão E apresenta esse futebol aí Sai de lá Com a sacola Big bag De gol Ainda bem Ainda bem Ainda bem Cara Muito complicado Falar do Corinthians Que parece que Não tem nada O Cássio Tá com virose Virou dúvida Quanto ao Palmeiras O que já é ruim Pode ficar pior Hoje o Fausto Vera Voltou Foi eleito melhor em campo Mas Escolheram Um Por escolher Não que ele seja o mau jogador Mano Jogou nada Foi o Renato Augusto Cara Que facilidade Ele Pera Vira o jogo Tabela Faz um Um dois Se Eu vi hoje Pela primeira vez Pela primeira vez Hoje O Renato Augusto Irritado Com seus companheiros E ele até descontou No outro time Então jogaram no segundo tempo E o jogador Da portuguesa Dá uma entrada nele E ele se irrita E o comentarista Fala isso Não Renato Augusto Ele não faz isso Mas ele não fez isso Porque É O jogo estava ruim Não Seus companheiros Se você vê em campo Meu Deus do céu Ele toca Recebe pedra Toca bola boa Recebe pedrada Lança O cara dá pedrada O Rafael Ramos A cigana Que leu a mão dele E falou que ele é profissional Cara Parabéns Porque o que ele apresentou Em campo hoje O Corinthians Roger Guedes E o Roberto Não estou falando Que são lixo Esses caras Mas o que está apresentando E também não estou falando Que são sem vontade Não Vontade Eles tem só de correr Mas ele tem que ser Atletismo Não futebol Futebol é qualidade Futebol é qualidade Ah Mas Tem time que não tem craque Tem time que não tem craque E joga bem Quem é? Quem é o craque Que tem lá no Arsenal O craque Monstro O Messi Que tem lá no Arsenal Não tem Não tem E vários times Você pode pegar Vários times Pelo menos Organização em campo O curso Não tem nada Nada E para o restante Da temporada Aí Os passapanos Dizem assim Ah Começou agora Da centrosamento Todo ano É a mesma conversa No meio do ano Diz que está cansado E acabo mais um ano Do jeito que é Medíocre Complicado Galera Segue aí o Fute Jornada Tá Me perdoe Mas eu tenho que analisar As partidas E eu tenho que ser sincero Com vocês Mas se inscreva no canal Dessa força para a gente aí A gente espera ver futebol melhor Jogos melhores Mudança no futebol brasileiro Porque é complicado Você parar para apresentar Isso para a torcida É complicado Tá Tamo junto sempre Fute Jornada